Agora é a correção. Iniciamos a nossa aula número 12, turminha. Vamos fazer a correção das páginas 151, 152 e 153 do livro de vocês. Meus amores, vocês fizeram os exercícios? Caso não tenham feito, pause o vídeo, façam as questões, depois continua a correção, ok? Vamos lá, atividades. Atividade 1. Atualmente, um dos principais desafios das cidades é o destino adequado dos seus resíduos sólidos, o lixo, que representa um dos mais importantes problemas ambientais em áreas urbanas. Entre as principais alternativas para o destino deste resíduo, encontramos lixões, aterros sanitários, incineração, compostagem e reciclagem. Aponte as desvantagens e as desvantagens para quatro das soluções listadas. Então, eles listaram aqui para a gente cinco e pediu para apontar vantagem e desvantagem. Eu vou listar das cinco e vocês escolhem quatro, tá? Lixões, desvantagem, favorece proliferação de doença, contamina os solos, lençóis freáticos com seus chorumes, que são poluentes, né? Vai se tornar um problema de saúde pública. E qual a vantagem? Ele tem baixo custo. Então, a vantagem é econômica, a desvantagem é ambiental e de saúde pública. E eu coloquei aqui para vocês, vale ressaltar que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? O programa do governo, prevê o término desse tipo de disposição final do lixo. Então, é para acabar com os lixões nas cidades. Tem um prazo aí que os estados devem adequar, né? Para acabar com esse tipo de lixão, passando a ter aterros sanitários. O que o aterro sanitário é? Ele tem baixo potencial poluidor. Então, ele vem como solução para os lixões. Mas qual é a desvantagem? Ele tem um elevado custo, né? Ele é caro, elevado custo com áreas de depósito e com transporte, né? Que ele tem que ficar afastado. Então, ele é caro. A implantação dele tem um custo alto, mas a longo prazo se paga, porque deixa de poluir o ambiente. Incineração. Diminuição do volume, vantagens, né? Diminuição do volume de resíduos e destruição de organismos patogênicos, né? Muito utilizado para lixo hospitalar, mas requer equipamentos específicos. Então, tem que ter lá um filtro específico para não poluir o ar, né? Então, ele não vai se aplicar a todos os resíduos, tem um custo alto, né? É uma desvantagem. Se não foram observados os procedimentos de operação, pode liberar poluentes para a atmosfera. Então, apesar de ser essencial para alguns tipos de lixo, tem que ser num lugar próprio com filtros lá para não poluir o meio ambiente e a atmosfera. Compostagem. A compostagem, ela transforma o lixo orgânico em adubo, podendo utilizar pequenas áreas. Qual a desvantagem? Nenhuma. Não tem desvantagem. Reciclagem. Ela vai proporcionar economia de energia e água, diminuição da retirada de matéria-prima da natureza e o volume dos resíduos sólidos nas cidades que são descartados também são diminuídos. Tem alguma desvantagem na reciclagem? Nenhuma desvantagem. Questão 2. Observe a figura a seguir. Aí tem um pai e um filho, né? Um lixão a céu aberto e o pai fala para o filho, meu filho, um dia isso tudo será teu. Triste, né? Em relação à figura apresentada, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado a seguir e na ordem que aparecem. O uso de lixões a céu aberto nas cidades causam problemas ao ambiente e a saúde pública. Alternativas a essa prática para resíduos especiais como os hospitalares como os hospitalares como E podem reduzir o impacto ambiental. Então, o que que pode reduzir o impacto ambiental aí? A gente tem que procurar incineração, por causa do lixo hospitalar, e procurar aterros sanitários, né? Ao invés de lixo, de lixões. Qual a alternativa que traz essas duas opções aí? A alternativa D é a alternativa correta, tá? Os aterros sanitários, eles vão dispor de maiores cuidados para evitar a contaminação do ambiente e o lixo hospitalar também pode ser encaminhado para incineração. Muitas vezes ele deve ser encaminhado quando é lixo com contaminantes, ok? Questão 3. A questão 3 traz um texto aí que saiu no Jus Brasil, sobre Florianópolis, sobre a coleta seletiva lá, o encaminhamento para reciclagem, fala do plano nacional de resíduos sólidos que estabelecia até 2014 que as cidades não tivessem lixões, fossem todos substituídos por aterros sanitários. Aí fala assim, com relação à coleta seletiva de lixo e ao descarte de resíduos sólidos, é correto afirmar que os metais não podem ser reciclados. Não, errada, né? Os metais latinhas são reciclados sim. Bem, os plásticos se decompõem em poucos dias e podem ser coletados juntamente com os lenços de papel guardanapo usado. Não, os plásticos não se decompõem em poucos dias, eles ficam muito tempo na superfície do nosso planeta, dentro dos oceanos, onde tem um problema enorme para a fauna marinha, tá? Então, errado. C, entre os materiais que podem ser destinados à coleta seletiva estão plásticos, metais, vidro e papel. É, não encontro erro, essa alternativa tá ok. D, o lixo denominado orgânico é composto de rescomida, ponta de cigarro, embalagem, né? Lixo que serve para reciclagem, tá errado. E, pilhas e lâmpadas florescentes podem ser descartadas no lixo comum. Não, não podem, né? Errado. Então, a gente tem a C como a correta, a coleta seletiva, ela é feita justamente com o intuito de separar os resíduos, né? E facilitar o seu correto destino. Então, o lixo orgânico, ele é separado para a compostagem, né? Enquanto o material plástico, metal, vidro, papel, são encaminhados para a reciclagem. As pilhas e as lâmpadas aí devem ter um descarte diferenciado, porque elas podem contaminar aí o ambiente. Ok? Quatro. A rotação de cultura ajuda a preservar a fertilidade dos solos cultivados. Perfeito. Nesta técnica, geralmente há uma leguminosa entre as espécies que participam da rotação. Explique a importância das leguminosas nesse processo. Por que é escolhida uma leguminosa? Porque as leguminosas, elas possuem suas raízes, bactérias capazes de absorver o gás nitrogênio da atmosfera e transformá-las em sais de nitrogênio que fertilizam o solo. Todos os seres vivos precisam de nitrogênio, só que só as plantas, em associação com as bactérias, em suas raízes, conseguem captar o nitrogênio que está disponível no ar. A gente vai consumir o nitrogênio depois que ele foi absorvido pela planta, através das plantas leguminosas, que são as que têm associação com bactérias em suas raízes. É fundamental. Cinco. Como a agricultura sustentável colabora com o princípio do desenvolvimento sustentável? Agricultura sustentável e desenvolvimento sustentável. Desenvolver de maneira sustentável nada mais é do que continuar o crescimento econômico, o crescimento em tecnologia, mas pensando nas gerações futuras. A gente vive o hoje pensando no amanhã, em quem vai poder aproveitar o mundo que nós estamos deixando. Então, como que a agricultura sustentável participa disso? Aí eu coloquei para vocês. As técnicas de cultivo utilizadas na agricultura sustentável visam a preservação do meio ambiente. Os métodos naturais de adubação, controle biológico e seleção de espécies, por exemplo, evitam a contaminação do solo, da água e da atmosfera. Além disso, previne também a erosão do solo, uma vez que não são utilizadas máquinas, e sim técnicas manuais de cultivo simultâneo de diversas culturas. Além da preservação ambiental, a agricultura sustentável atinge o âmbito social e econômico. Como assim? Valoriza a economia local, pequenos agricultores tendo rendas, e gerando trabalho para que as famílias rurais tenham renda. Então, a agricultura sustentável preserva a economia e preserva o meio ambiente. 6. Um senhor, após se aposentar, comprou um sítio próximo à Serra do Mar e notou que uma grande área da propriedade estava sem cobertura vegetal. Ele comentou com a esposa que estava preocupado com a área degradada e que poderia sofrer erosão. Essa preocupação justifica-se? De que forma a cobertura vegetal pode ajudar a preservar o solo? Quando você olha uma área sem cobertura de vegetais, ela pode sofrer erosão? Sim, né? Aí eu coloquei a retirada da cobertura vegetal. Pode ser prejudicial, uma vez que ela protege o solo da ação do calor, do vento, da água, da chuva e de outros fatores do ambiente. Além disso, quando se tem cobertura de vegetais, a água da chuva escorre devagar pelos troncos. Ela não dá aquela enxurrada, né? E ela vai atingir o solo com menos velocidade, fazendo com que tenha possibilidade de ser absorvida. Desse modo, a vegetação diminui o impacto de força da chuva na superfície, mantendo o solo firme e rico em nutrientes. Então, ela é fundamental para evitar a erosão. Os estudantes do sexto ano foram visitar uma fazenda no interior de sua cidade, onde a professora Suzane pretendia mostrar algumas características do modo de vida nessa propriedade. No entanto, ao chegar à fazenda, a turma deparou-se com uma queimada. Nossa! Questionado sobre a motivação da queimada, o administrador do local justificou que aquela era uma forma rápida para abrir uma nova área de cultivo e que, após essa ação, o solo fica mais fértil. Você concorda com essa justificativa? Explique. Gente, eu coloquei para vocês. Embora as queimadas sejam uma maneira fácil, rápida, de desmatar uma grande área para o plantio, elas são prejudiciais ao solo. Não tem essa de que fica mais fértil, não. Ela é prejudicial ao solo. O calor vai matar ali micro-organismos que vivem ali, as bactérias importantes, as minhocas. Ela vai remover os restos de vegetais que também trazem matéria orgânica para o solo, que deixa ele mais fértil, além de poluir o ar, a atmosfera, com uma grande quantidade de poluentes. Então, não tem essa de deixar o solo mais fértil. Muito pelo contrário, ela prejudica até a atmosfera com gases poluentes. Oito e última, né, meninos? Olha só. O uso do solo para a produção de alimentos tem sido muito discutido ultimamente. Para uma população mundial que cresce a cada ano, há necessidade de produção de mais alimentos. Quanto mais pessoas, mais alimentos, não é? No entanto, essa produção não pode levar à degradação do ambiente. Porém, sendo isso necessário, para evitar a ocorrência de maiores impactos ambientais, recomenda-se o que a gente faz para continuar produzindo, mas para não esgotar o solo. Utilizar fertilizantes que possam ser aplicados por meio de máquinas especializadas. Olha, quando a gente... Eu vou grifar aqui e depois eu explico o porquê que está errado. Ampliar as fronteiras agrícolas expandindo a área de plantio para regiões florestais. Destruir floresta para plantar. Entregar tecnologia que permite grandes produções, utilizando defensivos agrícolas, agrotóxicos. Certo? E tratar o solo por meio de processos que evitem a utilização de produtos químicos sintéticos. Vou escolher essa alternativa aqui. Por quê, professora? A utilização de fertilizantes aplicados ou não por máquinas, se não for de forma controlada, eles podem prejudicar o meio ambiente. E a utilização de máquinas já é uma ideia de agricultura em larga escala e não de agricultura sustentável. Quando eu falo em ampliar as fronteiras agrícolas, implicando em desmatamento, isso não pode ser uma solução. Concorda? E o emprego de processos mais sustentáveis, evitando a produção de químicos sintéticos, deve dar preferência sobre outros métodos. Então, dessas alternativas aí, a E é a mais correta, ok? Meninos e meninas, meu sexto ano querido, meu xodózinho, eu estou com saudade de vocês. Deixei para vocês aqui o nosso resuminho, né? Quem ainda não colocou no caderno, pode colocar. Não esqueça os conceitos de erosão, desmatamento, queimada, mineração, como a gente polui o solo. Também não esqueçam de maneiras para evitar tudo isso ou para consertar o que já está indo mal. Estou com saudade, um beijo e tchau! Tchau! Tchau!